Então, vamos criar ou organizar aqui o nosso arquivo index. Lembra do que a gente falou? A gente precisa fatiar esse layout e criar alguns arquivos. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado de cabeçalho. Vou criar um arquivo aqui chamado de menu. Vou criar mais um arquivo e vou chamá-lo de rodapé e o ROM, que precisa ter ou não, você que sabe. Esses arquivos são o quê? Os arquivos são os arquivos que vão compor a estrutura do meu index. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o arquivo index. Esse arquivo aqui. No nosso projeto, é esse aqui. Essa estrutura aqui. Ele, a princípio, está mostrando isso aqui. Então, o que a gente quer? Separar, né? Então, vamos primeiramente pegar aqui esse cabeçalho. Pegando aqui. O meu arquivo index, que mostra essa estrutura aqui do header, você pode colocar no cabeçalho ou você pode colocar no arquivo index. Eu gosto de deixar ele no arquivo index, porque é melhor de se trabalhar. Aí, depois, você tem essa div aqui, base topo. Essa div base topo, ela representa aqui, olha só, o nosso cabeçalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui, vou dar um ctrl x, e vou colocar dentro do arquivo que nós criamos, que é o cabeçalho. Ctrl v, ctrl s. Quando eu atualizar aqui, olha, opa, cadê o cabeçalho? Opa. O que foi? Se eu estou no lugar errado? Ah, porque eu não salvei, né? Ó, salvar. Atualizei. Ó, o cabeçalho desapareceu. Correto? Ah, se eu tirei o cabeçalho e eu coloquei ele num arquivo novo, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que incluir esse arquivo. E aí, você vai usar um arquivo em PHP chamado de, um comando chamado de include. Esse comando include significa que você vai incluir algum código que está em uma outra página. É como se, é como se não. Aí, na hora que o PHP está renderizando a página, ele pega todo esse código que está aqui e joga aqui, no caso. É a mesma coisa de ter o código aqui, tá? É a mesma coisa. Qual é a diferença? A manutenção. Como assim? Se de repente eu mudar o cabeçalho, mudar alguma coisa do cabeçalho, eu não preciso mais vindo dentro dos arquivos que tem essa estrutura toda aqui, ó. Eu vou simplesmente aqui, e aqui quando eu mudo qualquer coisa, ó, se eu coloco aqui, teste, mudei aqui, teste, e eu atualizar, olha o que acontece. A palavra teste vem para cá, tá? Então, quando eu quiser fazer a manutenção do sistema, fica muito mais fácil, porque aí eu faço a manutenção só no cabeçalho. Show? Do outro lado aqui agora, olhando ainda cadê o nosso index, aqui, ó, em seguida, eu tenho essa div aqui, site, que representa a estrutura do site. Eu tenho aqui uma div chamada menu. Então, eu vou pegar essa div aqui chamada de menu, vou dar um ctrl x nela, um ctrl s, e vou salvar aqui, ó, dentro do menu, ó, ctrl v, ctrl s. Novamente, se eu atualizar aqui, ó, desaparece o menu, ó, desapareceu o menu. O lugar dele está aqui, mas ele não existe. Por quê? Porque nós excluímos. O que a gente vai fazer, então, aqui, nós vamos dar, então, um php e um include menu.php. Quando eu atualizar agora, olha o que aconteceu, o menu veio para cá. Veja, eu tenho o cabeçalho e o menu, mas esses dois, eles estão em um arquivo separado, tá? Aqui embaixo também a gente tem um rodapé, embora seja bem simples, mas é uma estrutura. Então, eu vou lá para baixo, lá para baixo, e vou pegar aqui, ó, o meu rodapé é isso aqui, ó, eu vou dar um ctrl x, e você já sabe, né? Eu vou dar um php, um include, rodapé, ponto php. Aí eu venho aqui em rodapé, vou dar um ctrl v, um ctrl s, quando eu atualizar, mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Muito bem, já mudamos o cabeçalho, o menu, o rodapé, agora falta criar a página home. A página home é a página central, é a página que vai ficar realmente o conteúdo. Então, de onde para onde ela vai funcionar, ó. Então, aqui eu tenho a base home, aliás, bem aqui, ó, eu tenho uma página chamada base geral, aqui é porque ficou meio bagunçadinho aqui, né? Porque geralmente é assim, dependendo da ideia, bagunça os nossos códigos. Então, ó, eu vou pegar essa estrutura bem aqui, ó, e vou jogar essa estrutura aqui, ó, e já vou jogar para o home, ó, aqui no home. Tá? Essa estrutura de código, onde eu tenho esse título aqui, ó, tá? E aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, eu já vou dar um include, bem aqui, ó, eu já vou dar um php, include home.php. Essa parte todinha dessa div class home aqui, ó, tudo isso aqui, ó, eu também vou jogar no home. Cadê? Até aqui. Então, isso aqui tudo eu jogo no home. Depois desse outro aqui, ó. Ctrl S, salvei aqui. E aí o que eu tenho é isso aqui, ó. Agora eu tenho três coisas, ó. Eu tenho, veja, o meu index agora ficou bem pequeno, ó, ficou bem compacto. Eu tenho um cabeçalho, ele inclui um cabeçalho, ele inclui um menu, ele inclui um home e ele inclui um rodapé. Quando eu atualizar, para a programação, não mudou absolutamente nada. O que muda agora é que eu passo a ter o acesso a essas páginas, mas não mais no arquivo index, mas no seu respectivo arquivo. Quando eu precisar inserir ou tirar um determinado menu, eu não preciso mais vir aqui no arquivo, eu preciso, ó, imagina aqui, ó, ó, veja que aqui, por exemplo, no perfil, ó, tem todas essas estruturas, ó. Ah, mudei o menu, aí eu tenho que vir aqui no menu, mudar o menu, aí mudei o menu aqui, tenho que mudar o menu na página meus cursos, tenho que mudar o menu na página aula, em todas as aulas. Fica ruim assim. Então, eu centralizo, né, em um local, e aí, quando eu tiver que mudar, eu mudo somente lá. Beleza? Então, feita aí a página index. Beleza. Como a gente não vai programar nada agora, tá, a gente já conseguiu aí o primeiro efeito. Então, beleza, até mais.